Pega pra capa A grana do lar é sempre um jazz Sobre o tim-tim por tim-tim Tim-tim por tim-tim Amor hoje é tomar lá da casa Quem diria, quem diria Quem diria Minha vida é pegar pra capa Meu futuro besteira Não, não me convence A gente viver desse jeito No mundo sem sentimentos E amor Toma lá, vi, taca É fácil dizer que te amo Toma lá, vi, taca É fácil dizer que te amo Minha vida é pegar pra capa Toda hora brigando Pega pra capa A grana do lar é sempre um jazz Sobre o tim-tim por tim-tim Tim-tim por tim-tim Amor hoje é tomar lá da casa Quem diria, quem diria Quem diria Minha vida é pegar pra capa Minha vida é pegar pra capa Meu futuro besteira Não, não me convence Não, não me convence A gente viver desse jeito No mundo sem sentimentos E amor Toma lá, vi, taca É fácil dizer que te amo Toma lá, taca É fácil dizer que te amo Pega pra capa Toma lá, taca Pega pra capa O mundo sempre foi assim Toma lá, taca Pega pra capa 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 Toma lá, taca Toma lá, taca Pega pra capa 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 Pega pra capa